a vida de quem mora em Bahia. Nessa guerra entre facções da cidade, seis mortes em dois dias, além de um menino de dez anos, baleado. Entre os moradores, a sensação é de medo. Inclusive, o medo de sair de casa, de colocar os pés na calçada. Glaucio Araújo fez uma reportagem completa sobre esse medo, sobre essa violência, e você vê agora na tela da verdade. Uma guerra pelo controle do tráfico, travada no meio das ruas, desafiando a polícia e ameaçando a vida de quem mora na cidade. Localizada na região metropolitana de João Pessoa, Bahia sofre com as ações dos grupos criminosos, que mostram o poder de fogo e de intimidação. Aqui está muito violento mesmo, muito violento. É um problema aqui em Bahia. Está difícil sair nas ruas? Está difícil, ando na rua com medo. O medo é um sentimento compartilhado por todos que vivem nas áreas de confronto. Eles falam, mas não mostram os rostos, porque não querem ser reconhecidos pelos criminosos. Está muito perigoso, muito, muito mesmo. A gente tem medo até de andar na rua, de lanchar. É perigoso demais. Os criminosos não têm medo da polícia e aumentam a estatística de mortes em Bahia. Em dois dias, seis pessoas foram assassinadas e uma criança de 10 anos foi baleada. Jéssica da Silva Oliveira, de 28 anos, Tatiana Maria da Costa França, de 37 anos, foram executadas em uma comunidade no conjunto Mário Andreasa. E uma criança de 10 anos que estava com elas foi baleada. Bergson Bento Rodrigues, de 31 anos, foi assassinado no Alto da Boa Vista. Digean Henrique da Silva, de 37 anos, foi morto em Tambaí. Um homem conhecido como Juninho Detão foi executado no centro da cidade. Entre as vítimas, um policial militar que foi assassinado durante o trabalho. Ele estava fazendo levantamentos para que a polícia conseguisse mapear onde estão os criminosos que agem aqui na cidade. O policial militar Romário de Lima Cassiano tinha 33 anos e foi morto durante uma troca de tiros com bandidos no porto do Moinho. Meu irmão era um exemplo tanto para família quanto para um profissional que sempre procurou dar o melhor dele. E foi tanto que ele querendo dar o melhor sempre, né? Chegou a acontecer essa fatalidade com ele no lado profissional dele. Ele estava fazendo levantamento exatamente por conta de todos esses crimes que estão sendo realizados que acontecem aqui em Bahia. Isso, isso, isso. Inclusive, ele já tinha deixado o pessoal que trabalhava junto com ele em casa. Ele já estava sendo liberado, né? Aí foi quando ele recebeu uma denúncia e ele foi chegar para ver se realmente procedia, né? Aí quando ele chegou lá, que ele procedia, pediu um apoio. Infelizmente, houve essa troca de tiros aí, né? Que veio a safadeira do meu irmão. A cidade de Bahia, na manhã dessa sexta-feira, foi ocupada pela polícia. Uma ação para prender os responsáveis pelos crimes na área e devolver a tranquilidade para a população. Muito bem, minha gente. São 12 horas e 16 minutos. Põe no telão aqui do Correio Verdade nossos dois repórteres que já estão prontos para trazer, continuar trazendo informações sobre esse caso. Glaucio Araújo, daqui a pouco vai falar sobre toda essa parte social da guerra entre traficantes pelo comando de pontos de venda de drogas em Bahia. E David Martins sobre prisões. Já tem novidades. Quatro elementos presos. Não é isso, David? Oi, Paulo Neto. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Esse assunto que repercute demais na Paraíba. É isso mesmo. Foram quatro conduzidos, vamos dizer assim, conduzidos para a delegacia. Mas autuados apenas dois. Eu estou aqui na frente da carceragem da central de polícia porque os dois estão aqui. Dos quatro, apenas dois foram autuados autuados e relacionados ao crime que vitimou o sargento Romário. Foram os dois que foram presos logo que o caso aconteceu lá na comunidade Porto do Moinho. Quando o sargento foi baleado, chegou o reforço, chegou o apoio e esses dois foram localizados na casa de onde partiu o tiro. Eu não consegui a qualificação deles, saber qual foi exatamente a participação deles no crime. Até porque a polícia está trabalhando ainda com muito sigilo para que não possa atrapalhar a investigação. Outros estão sendo procurados. Depois que esses dois foram presos, algumas horas depois, a polícia prendeu mais uma pessoa. É um homem que faz parte do sistema prisional e que, entrando em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária, esse homem está usando tornozeleira eletrônica e o sinal da tornozeleira eletrônica deu na região onde aconteceu o caso com o sargento Romário. Então, ele foi localizado e também foi trazido aqui para a central de polícia. Mas, diante do delegado, o delegado entendeu que não há provas que ligue ele à ocorrência com o sargento Romário. Então, por isso, ele foi encaminhado para o sistema prisional, mas por quebra de regime. Ele não poderia estar naquele local no período noturno. Então, ele foi levado direto para o presídio. Foi feito o exame de corpo de delito e foi para o presídio, mas não por ter participação com a morte do sargento Romário, mas pela quebra do regime. Durante a madrugada, aconteceu mais uma prisão lá na comunidade também. Esse homem, já com passagens pela polícia, ele foi localizado pelos policiais militares que, desde ontem, realizam uma operação no local. Ele tentou fugir da guarnição, foi capturado, estava com uma arma branca e também foi trazido aqui para a delegacia diante de características que a polícia tinha de um possível suspeito. Mas, chegando aqui, o delegado também entendeu que não há, a princípio, como ligar ele ao que aconteceu na noite de ontem. Então, por isso, ele prestou depoimento, falou nome, endereço, onde estava, o que aconteceu e também foi liberado. Com relação aos dois que estão aqui na carceragem, eles irão para a audície de custódia, devem sair daqui a pouquinho. Eu conversei agora há pouco com o pessoal da carceragem e eles informaram que essa audiência sempre acontece depois de uma hora da tarde. Eu volto com você. David Martins, muito obrigado, meu irmão. Glaucio Araújo, o porquê do crescimento dessa violência em Bahia? Por que criminosos estão deixando outras regiões do país e vindo para cá, para Paraíba, especificamente, para Bahia, para controlar o tráfico de drogas aqui nessa região? Tem como explicar, Glaucio? É com você. Pois é, Paulo Neto, a gente veio buscar explicação para isso que está acontecendo em Bahia com a professora da UFPB, Luziana Ramalho Ribeiro. Ela estuda violência e segurança pública. Então, a gente quer entender o que tem acontecido lá. Hoje pela manhã a gente fez a matéria que vocês já assistiram aí e eu vi um medo no olhar das pessoas. Elas temem até quando a gente se aproxima porque dizem que não querem aparecer de jeito nenhum porque os criminosos eles acompanham os noticiários e dessa forma eles acham que vão ser reconhecidos por eles e têm medo de serem as próximas vítimas. Então, professora, boa tarde. Eu gostaria de saber o que está acontecendo na cidade de Bahia. por que a gente está vendo o crime organizado ele tomando um fôlego tão grande ali naquela região? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o crime ou essa violência ela não é restrita a Bahia. Bahia e Santa Rita fazem parte daquilo que a gente chama a grande João Pessoa. E João Pessoa por sua vez como a capital desse estado ela simboliza ou devia simbolizar todo o aparato de segurança e de defesa social. Na verdade desde o começo do século a gente tem mapeado exatamente os maiores índices de violência ligados ao tráfico de drogas dessas duas cidades da grande João Pessoa Bahia e Santa Rita. pensar nessa semana muito violenta que a gente teve em duas figuras que se tornam mais caricatas dessa violência que foi a criança que foi morta e o policial ontem o operador de segurança pública nos remete a pensar mais seriamente sobre o sequestro desse território. porque na verdade nesses últimos anos e mais especificamente do ano passado para cá recorrentemente a gente tem tido episódios de maior escalada de violência e aí acho que o estado chega e age imediatamente apaziguando ou dirimindo aquela escalada mas isso não apaga todo o contexto como você já colocava do crime organizado ali estabelecido e não um crime que nasce aqui no estado da Paraíba mas de um crime que já é na verdade uma espécie de revenda ou de produto de organizações nacionais e transnacionais porque a gente não pode mais pensar especialmente no trafo de droga e armas estão sempre atrelados como simplesmente crimes do território nacional por trás inclusive dessas organizações centrais ali no sudeste e hoje também na região norte que é muito forte determinadas organizações que nascem se proliferam ali elas como negócio o crime a violência é um negócio é um comércio ela se ramifica no país todo então é preciso um esforço não só local não só do estado como estado da Paraíba mas de um esforço nacional de inteligência de mapeamento e de é forte a palavra mas ela é real de uma contra guerra de uma contra inteligência porque o que nós temos observado cada vez mais é a diminuição ou a saída do estado dos territórios e o sequestro e consolidação da violência praticada pelo crime organizado muito obrigada viu pela resposta por ter esclarecido para a gente porque a gente sabe que é muito difícil para quem mora naquela comunidade naquela localidade obrigada muito obrigada e que construamos uma sociedade realmente com justiça social obrigada olha a gente fala também dessa questão de crime organizado Paulo Neto e a gente lembra que o tráfico de drogas ele está como pano de fundo de tudo isso porque por conta do tráfico de drogas os homicídios eles são registrados na cidade também a gente tem roubos tem furto porque eles precisam abastecer esse comércio ilegal por isso é que a gente está vendo uma criminalidade tão grande naquela área então é importante sim que a polícia ela tome atitudes como que tomou hoje de chegar lá ocupar toda a área e mostrar para os criminosos que a polícia está presente que a polícia precisa combater essa criminalidade para que aquelas pessoas tenham uma sensação de segurança porque está muito difícil difícil demais para eles eu volto com você Glaucia muito obrigado a você a socióloga você ouviu enquanto nós estamos vendo a nossa motolink momento em que o corpo do sargento Romário chega ao local do velório a segunda igreja batista de baída imaculada aonde o estado deixa de estar onde o estado deixa de lado não tem políticas públicas não tem lazer não tem cultura não tem educação não tem saúde sabe quem é que toma conta desse território? os bandidos o tráfico de drogas prometendo a um adolescente que ele vai ter um telefone que ele deseja um smartphone um tênis da moda a camisa de marca abraçando e tornando essas pessoas soldados Baier olha essa imagem olha bem para essa imagem Baier a imagem que simboliza a morte de parte da sociedade não é só desse herói não ele leva consigo a esperança de muita gente por dias melhores essa é a imagem que a Paraíba inteira precisa ver e refletir nós estamos perdendo a luta para o crime organizado e a